Olá, eu sou Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje vamos fazer uma torta de espinafres, salmão fumado e queijo. É um prato que se come frio. Vamos fazer uma tarte de espinafres com ovo, vai ao forno e depois vamos recheá-la com o salmão e com o queijo, creme e vamos enrolá-la e fazemos a torta e depois vamos arrefecer. Come-se frio, mas é mesmo muito bom. Para o tempo da Páscoa, para fazer um prato diferente para a nossa família e para nós próprios, porque leva só salmão e tenho certeza que vocês vão adorar. É muito, muito delicioso, diferente e tem qualidade gourmet. Por isso, sem perder mais tempo, vamos a dar os ingredientes e vamos começar. 450 gramas de espinafres cozidos. Para ter 450 gramas de espinafres cozidos, tem que cozer o dobro dos espinafres, ou seja, 900 gramas. Metem em água a ferver, deixam ferver de 3 a 5 minutos, retiram do fogo, espremem muito bem e já tem os boços espinafres cozidos. 5 gemas de ovo e 5 claras de ovo. Estão separadas porque as vamos trabalhar por separado. 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que é igual a 40 gramas. 1 colher de chá de sal. Uma forma rectangular, de mais ou menos 26 centímetros de largura por 40 de comprimento. Forramos a forma com papel vegetal e depois juntamos o papel também por cima com manteiga. 250 gramas de queijo creme do tipo Filadélfia. 250 gramas de salmão fumado e fatiado. Uma chábena ou xícara, que é igual a 2 raminhos de cebolinhos, bem cortadinhos. O primeiro que vamos fazer é bater as claras em castelo. E vamos colocar aqui nas claras uma pitada de sal da colher de chá de sal que vamos usar na receita. E vamos bater mais ou menos 3 minutos, para elas ficarem em ponto de castelo, na velocidade máxima da batedeira. Já estão batidas as claras, vamos reservá-las. Então, captemos os outros ingredientes, porque temos que fazer uma massa com os espinafres. Vamos usar uma varinha, se não tiverem varinha, podem usar o liquidificador. Então, nos espinafres, vamos adicionar as gemas de ovo. E começamos a triturar. Agora, adicionamos a farinha, pouco a pouco. E adicionamos o sal. Neste momento, vamos ligar o forno e colocamos numa temperatura de 180 graus centígrados, para ele ir aquecendo. Já temos cá a nossa massa de espinafres pronto. E temos cá as claras em castelo. Então, vamos adicionar as claras, nesta massa de espinafres que fizemos agora. Agora, adicionamos pouco a pouco e misturamos pouco a pouco. Ok, já está pronto. Então, vamos colocar isto na forma, para levar ao forno. E agora, vamos espalhar isto muito bem. Temos que tentar deixar bem lisinho. Então, fazemos assim. Ok, já temos cá a nossa massa de espinafres, bem lisinha na forma. Tem que ficar bem fininho, porque é para depois poder enrolar tranquilamente. Vamos levá-la ao forno, a uma temperatura de 180 graus centígrados. E depois que eu retire do forno, eu digo hoje, exatamente o tempo que esteve no forno. Retirei agora mesmo do forno. Esteve exatamente 20 minutos a 180 graus centígrados. Agora, vamos deixar arrefecer só um bocadinho para desenformar. Ok, já tenho cá a minha tarte de espinafres desenformada. Então, agora vamos começar a recheá-la. O primeiro que eu vou fazer é espalhar em toda a superfície o queijo creme. Agora vamos colocar o salmão fumado. E agora vamos espalhar por cima o subolinho cortadinho. E agora, começamos a enrolar. Vou retirar este bocadinho de papel, porque tive que adicionar um bocado mais, que não chegava. Vamos enrolando ajudados do papel. Vamos apertando e vamos retirando o papel. Tem que apertar muito bem e que os ingredientes fiquem dentro. Vão empurrando assim para dentro. E agora vamos enrolar o rolo no próprio papel, apertando muito bem. Apertamos assim nos laterais, imitando um reboçado. E agora vou enrolar num plástico aderente, para que fique bem protegido, mais apertadinho. E assim fica muito melhor. Então vamos levá-lo ao frigorífico. Se vocês puderem fazê-lo na noite anterior, muito melhor. E deixam no frigorífico até o dia seguinte. Para que fique bem firme, assim fica bem apertadinho. Apanha a forma que ele precisa. Depois, ao dia seguinte, vocês retiram do frigorífico uma hora ou duas horas antes de o apresentar na mesa. E fica perfeito. Ou então, se vocês não tiverem tempo e querem fazer rapidamente e comê-lo rapidamente, tem que ir ao frigorífico pelo menos duas horas. É o que basta para que ele fique perfeito. Ok, cá temos o nosso rolo de espinafres com salmão e queijo. Esteve no frigorífico. Eu deixei-o 8 horas, porque eu fiz na noite anterior. Agora vou retirar o plástico. Agora vou tirar o papel. Agora vou colocá-lo num prato, para depois levá-lo à mesa, já no seu prato. Assim, eu corto em fatias e presento na mesa e cada quem como que gostar. Vem agarrando as suas fatias e já está. Vou cortá-lo então, para ver como ficou por dentro. Isto é um rolo de espinafres com salmão fumado e queijo. Uma delícia. Um prato frio, mas tem qualidade gourmet. Vocês podem acompanhá-lo com o que quiserem ou comer simplesmente assim. Vocês vão gostar muito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta torta ou enrolado, não sei como chamar-lhe, de espinafres com salmão e queijo. Olhem para essa delícia. Um prato diferente, frio, pode-se comer em qualquer altura. E neste tempo da Páscoa, em que não podemos comer carne, é um prato fabuloso e muito delicioso. E o melhor de tudo, saudável. Comer assim um rolinho destes, maravilhoso. E claro, eu agora vou prová-lo. Incrível. Tem que o fazer. Vão adorar. É mesmo muito delicioso. Preparem que vocês vão gostar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Debaixo do vídeo, na descrição, eu deixo a receita completa. Vocês copiam e depois preparam assim, tal e qual. Sobre a receita está o link do meu canal. Do vosso lado direito, o círculo que tem a minha imagem. Só têm que clicar em qualquer dos dois que os leva à página principal do canal. E podem subscrever-se. E depois de subscritos, cliquem no sininho que aparece ao lado da pestana que diz, subscrito, para ativar as notificações. Deixem-me os vossos comentários. Deixem-me um like, que me ajuda muitíssimo. E o mais importante, preparem esta receita. Porque vocês vão adorar. Vou-me despedir. E vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. Tchau.